O senhor pode se machucar. Então, você subestima gente velha como eu? Vamos lá! Senhor gerente, eu... Seu mestre não lhe ensinou que quando praticando com os outros aplique apenas a força e não a habilidade... Está me menosprezando? Estou fadado de negócios. Vocês também? Estou. Bem, mais uma vez. Cuidado com os meus remédios. Cuidado com o vinho, Trey Freaks. Espera, espera. O senhor chama isso de um enxum? Tudo que vem do meu punho é o enxum. Isso não é o enxum. Meu mestre disse que 30% dos movimentos do enxum vem das pernas. E o ataque foca a parte inferior do adversário. Seu mestre não estava errado. O foco tradicional está no uso das suas mãos. Mas isso não significa que proíbe alterações. As alterações permitem uma maior flexibilidade. Os movimentos são adaptados de várias maneiras, como movimentos de perna em forma de luta. E todos funcionam. Por favor, eu posso saber o seu nome? Eu sou o Leon Bic. De Fochã. As pessoas me chamam de Sr. Bic. Mestre Luanjan era o nome do meu pai. Ah, então é meu superior. Então, meu Inxan é realmente autêntico? Ah, o senhor é engraçado. Sabe, volte depois de amanhã, meu garoto. Voltar depois de amanhã? Você não quer aulas? Sim, é claro que sim. É claro que eu quero, mas eu não posso pagar para o senhor. Depois de amanhã, meu garoto. Uai, seu app de vídeos curtos.